Eu sou otário desde criança, velho. Desde criança. Eu tentei ser bom em alguma coisa, em algum esporte, em alguma coisa. Não deu em nada. Tu, menino? Esqueci teu nome. Felipe, tu pratica algum esporte, Felipe? Futebol? Qual a posição? Tá bom, né? É bom ou não? Não é não. Não é não, não é não. Trabalha já, Felipe? Vem aqui. Trabalha também, caminhão? E não comeu ninguém. Mas nem os caminhoneiros é a raiz mais nessa vida, né, cara? Se tinha alguém que era a raiz, era caminhoneiro. Hoje em dia, vai dizer que é vegano também agora, né, caralho? Caminhoneiro vegano, vai se fuder. Vandero, achou a vandero. Não, cara, eu tentei praticar esporte, caralho. Eu nunca fui bom em nada, nada, nada. Eu era o terceiro goleiro reserva. Terceiro. Do time das mulheres. É, eu falava, brinca com as meninas, você não se chuta forte. Eu cresci com isso. Eu nunca gostei do que todo mundo gosta. Eu sempre gostei. Eu sempre fui otário. Eu nunca gostei. Por exemplo, eu estudava passos de desenho. Eu nunca gostei dos desenhos dos heróis. Eu gostava do coiote e do papo alego. Por causa de quê? Do coiote. Eu tossia pro coiote pegar aquele frango do caralho. Vocês não tossiam, não, pro coiote? Não, cara. Mip, mip é meus ovos. Eu tinha raiva. O papo alego eu nunca pegava, cara. Filme de heróis. Esse filme do Karate Kid. Eu nunca gostei do Dariel San. Lembra o Dariel San do Karate Kid? Eu não gostava. Eu gostava do lourinho que batia no Dariel San. O Johnny Lawrence. Ele era massa. Ele tava na escola brigando, bebendo cachaça e comendo as meninas. E o Dariel San? Dando o cu pro senhor Miyagi. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que o senhor Miyagi comiu o cu do Dariel San. Ah, vamos aprender Karate? Não, vamos cortar Banzai. Banzai é meus ovos enrolados num pano. Nunca gostei dessas coisas, cara. Ai, Roberto Carlos. Roberto Carlos é o rei da música. Eu venho aqui, gosta de Roberto Carlos? Gosto dos músicos do Roberto? Você gosta? Não, eu não gosto de Roberto Carlos. Tô falando que eu sou do lado B, cara. Não por causa do Roberto Carlos, mas por causa que ele tem uma perna de pau. Vocês sabiam? Sinto de merda. E o problema não é até a perna de pau. É que eu nunca vi a perna de pau dele. É que se eu tivesse uma perna de pau, eu seria insuportável. Pô, cara, você tirar a perna de pau no meio do bar, batendo no balcão, você tira a sua perna aqui, você bate no balcão, deu cerveja, caralho! Pô, você tem a perna de pau, você tira na zona e fala pra puta, chupa aqui, chupa aqui. Chupa o joelhinho, chupa o joelhinho, chupa o joelhinho. Isso! Vem passando a criança, você bota a perna no meio das rodas. Sou velho, eu tenho a perna de pau. Pra mim, Roberto Carlos não é rei da música. O rei tinha que ser Tim Maia. Ah, Tim Maia é massa. Tim Maia é massa. Tim Maia é massa. Eu nunca entendi as letras. Eu canto errado até hoje. Tu lambe o meu pau, tu lambe o meu pau, tu lambe o meu pau. Eu jogo o guaraná, chupa o meu caju. Eu tenho demência, eu tenho demência. Tim Maia é massa. Eu achei o filme do Tim Maia, mano. Ele comprou um terreno e fez a casa no outro. Será que foi uma rapeta? Não, esse não. Cantou raiz, cara. Eu não gosto de programa que as pessoas têm talento. Não gosto. Eu estava assistindo aqui na Globo, agora está aquele Devoice. Eu tenho Devoice de criança. As crianças cantando. Eu acho ridículo. Criança não tem que cantar. Tem que estar comendo terra. Sei lá. Aí tem o Devoice normal. Eles fizeram Devoice mais, onde os velhos cantam. Os velhos cantam. Vai fazer um bom, porra. Não, e é uma puta seleção para entrar no Devoice. Não é qualquer um que entra no Devoice. É uma seleção fodida. Tem que cantar muito bem. Por isso que eu não gosto. Eu gostava do Ídolos. Lembra do programa Ídolos? Que não tinha seleção nenhuma. O povo, o cara saía da obra. Aí o jurado falava, qual é o teu nome? Francis Nelson. Você canta? Ele, demais. Você vai cantar o que para nós hoje, Francis Nelson? Uma música do Queen. Qual que é a probabilidade? Todos merecem não, tá? Do Francis Nelson. Cantar inglês. Então, canta para nós. A gente fez frio. Ante ontem fez frio. Ante ontem fez frio. Fez tanto, tanto frio. que eu não conheço. 하고 lá na cara e falava, vai tomar no cú. E ele falava, eu ainda vou fazer sucesso Isso era um programa Massa, você achou de se fuder Quem aqui se considera uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa boa Você é uma pessoa boa? Qual o nome da senhora? Oi? Diane Diane é uma pessoa boa, mas aqui tem um pessoal Que se considera uma pessoa boa É um pequeno teste para saber se é uma pessoa boa ou não Você está andando na rua À noite Eis que vem um motoqueiro Se acalme Está vindo um motoqueiro Você é uma pessoa boa, né? Está vindo um motoqueiro Empinando uma moto na descida É o corte giro O que é que uma pessoa é de Deus, pensa? Não, de Deus Uma pessoa de bom coração, pensa o que? Nossa Tomara que ele pouse em segurança Ou você pensa Porra, tomara que ele sim Pocete Aí, outra lá E essa é a de Deus Essa língua Não, de Deus Obrigado.